Chegamos em Sancibrão, ou Sancipran, agora a gente vai aproveitar que tá sol, né? Tem uma lavandaria aqui boa, que a gente já usou. Sim, nós voltamos por dois motivos. Um, porque a gente amou esse lugar. E segundo, porque a lavandaria é um fresco, a máquina é ótima, então... É lá que nós vamos. E ó, tá cheio, tá lotado, é verão, né? Então tá todo mundo viajando e a gente conseguiu o lugar. Então vai rolar dessa lavagna, é claro, com certeza. E hoje sabe o que vai rolar? Um vinho italiano que nós compramos na Itália, branco, de frente pro mar. E assim, chouriço vegano. Sério, que legal. E depois de lavar as roupas, elas ficam penduradas, todas espalhadas. Mas como eu já mencionei algumas vezes, eu gosto que a roupa seque... Opa! Roupa limpa? Não. Roupa cheia de pelo. Petinha do céu, petinha do céu, sai daí, petinha. Olha com esse visual. Olha só, que cara de pau essa gata. Mas esse lugar é lindo e que a gente ama. Olha que delícia, que visual. Aí, aqui a gente coloca as cadeirinhas aqui na frente. E curte essa paisagem maravilhosa. Que grande a gente tá? Ó, tá aqui, ó. O carro tá aqui atrás. E nós estamos aqui. É. E hoje tá um dia delicioso, tá sol. Né? Pro verão aqui na Galícia tá um dia espetacular, né? Olha uma noite nesse paraíso, pra matar saudade, Sansibran. E agora é hora de partir. Vamos continuar seguindo viagem. Pra mais uma praia. Ontem ficamos tomando vinho aqui até tarde. Meia-noite e tal. Encontramos brasileiros aqui também que estão viajando aqui pela Galícia. Muito legal. Tomamos um vinho ali de frente pro mar, né? Foi. Ali, só ouvindo o barulho das ondas. Uma delícia. Um abraço pra vocês, meus amigos. É, um beijão, queridos. E por aqui, hoje que é a nossa casa de campo. Se tudo correr bem, vai ter lá a nossa vaguinha. Nossa casa de praia também. Nossa casa de praia. Vai ter nossa vaguinha. E vai ser espetáculo. Tudo vai correr bem. Chegamos. Aqui é Foz. É uma área de serviço. Tem um parquinho. Até ontem de manhã tava proibido aqui a área de autocaravanas, porque devia estar o parque de diversão. Eles estão desmontando. Olha quanta autocaravana já tem estacionada. Olha, nós chegamos um pouco tarde. Chegamos meio-dia tarde pros nossos padrões. Tava cheio, mas nós conseguimos a vaca, então. É verdade. Tem essa da vaguinha. Tem uma vaguinha bacana ali. Não é na primeira linha, né? Primeira classe, né? É. Mas é na executiva. Então, tudo bem. Amanhã de manhã, caso o pessoal saia, não sei o que, a gente consegue por aqui na frente. Mas também importa estar seguro pra Chandra e tal. O lugar é lindo, né? Lindo. É um vestuário. Ali é o mar, o quê? Ria. É tudo muito bonito, né? Que visual, hein? Nossa, e muitas autocaravanas. Quer ver? Lotado. Olha, são três fileiras de autocaravana. Essa da frente, a do meio e a última. E já tem gente ali esperando se alguém sai. Ali é a área de serviço, a fila de área de serviço. Que também deve estar esperando entrar ou tá indo embora. E ali tá o parquinho, ó. Mas eu acho que eles estão desmontando. Vamos ver. Se desmontar, a gente consegue mais vaga. Mas olha só que delícia de lugar, ó. Já reservei uma cadeirinha aqui. Tem uma varinha de pescar. Brincadeira, não pesco. Deixa os peixinhos nadarem à vontade. Lugar lindo, hein? Quem já saiu aqui na área. Pra falar a verdade, ela nem aprovou a área de serviço. Porque ela nem viu. Ela aprovou o chinelo e o chulé da mãe. Ai, que chulé gostoso. Ai, que chulézão bom. Isso parece um queijo francês. Ai, isso aqui é o quê? Meu Deus. Ai, chulé. O cheirinho da mamãe. Cheirinho de chulé da mamãe. Não. Ah, com certeza. Olha a cara dela. Isso, adoro chulé. Ai, meu Deus, mãe. Que sapato gostoso. Eu vou destruir ele. Ai, Bibi. Divirta-se com essas imagens. Deleite-se com as imagens da Chandra. Faz de conta que é você. Ele já sabe, né? Quando você vier, Bibi. Você esfrega no chinelo da Marta. Que a Chandra vai gostar de você. Ou fica uns dias sem tomar banho, né? Ah, não vem, não. Fica com cheiro de chulé. Que a Chandra gosta lá. Ai, como adoro mofido. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Mauro, Marta e Agatha Chandra. A auto-caravana. Que vida se chama. Passeiam pela Europa alegremente. Com dicas e inspiram muita gente. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Gente, curte praia. Aqui tem umas praias deliciosas. Dá pra ficar à vontade aqui durante dias. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Portugal, Espanha, Alemanha. França, Itália, Europa e Etal. De carona vemos as paisagens. Áreas de serviços e cidades. Finalmente virão. Áreas de serviços e cidades. Viajando geral. Olha. Até conseguido usar minhas roupas que eu comprei ano passado na promoção de verão. Hoje tá um espetáculo de bom, hein? Tá quentinho, uma delícia. Olha esse sol. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral Viajando geral Viajando geral Dança da vaguinha Merenda e comidinha Histórias e interesses Judo local Boas energias Na viagem e economia Boa noite Está uma delícia Está rolando uma festinha ali Numa casa noturna Aqui está essa luz maravilhosa Da lua refletindo aqui Na ria Olha que fantástico Que lugar gostoso para se passear E para se curtir um começo de noite Apesar que já são quase 11 horas da noite Já são, na realidade São mesmo 10 e 42 A realidade, quase 11 horas da noite Como eu disse Mas o que eu ia dizer Era o seguinte Sabe aquele clima de verão Todo mundo andando Passeando Festa É uma delícia Adoro Muito bom Muito bom Bom dia Olha, acordamos com esse visu deslumbrante Mas assim Já é férias Fim de julho É um movimento diferente Muito cheio Tudo muito cheio Encheu muito estacionamento Ficam todas muito próximas É Talvez seja a nossa última praia Depois disso Começa a ficar chato Muito lotado Muito lotado E a Xandar não gostou, né? É sim Porque o pessoal viaja de férias Viaja com os cachorrinhos Então tem cachorro para todos os lados Ela sai de ficar incomodada É A gente fica preocupado Já não é mais aquela diversão para ela, né? Para a gente Tudo é festa É Tem três dias de festa aqui Mas eu acredito que a gente fique mais um, dois dias E Conhecer a festa que vai ter aqui, né? E segue E depois vamos ver o que a gente vai fazer Também nós estamos esperando uma encomenda do Correio Que é um pouco mais para baixo É Mas Vamos aproveitar a praia A maré fica super baixa agora Tudo isso é concentração de peixe Aqui na frente tem o Pesqueiro, né? Então Saem resíduos da limpeza da pesca E aí os peixes ficam tudo aqui na beirinha Comendo E as aves também Ali a gente viu bastante garças ontem É aquele... Como é que... Estuário É um estuário Lá no fundo tem também Já dá para ver lá mais aves Mas elas não vêm aqui, não Aqui fica concentrado de peixe Ali também, olha quantas Muitas É uma estuária E hoje está rolando um vinho Tinto de verano Aproveitar os dias de sol Vinho, suco de uva Suco de limão E gelo Afinal de contas Estamos na Espanha E aqui é muito comum isso Olha, champignons Linguiça e salsicha vegetariana Quem diria? E maionese E saladinha de maionese Maonese Maonese É um petisco E uns cogumelos Enquanto estamos na praia Quer ver a vista da minha janela? Essa é a vista da nossa janela hoje Ai, que delícia Então, ontem nós viemos até aqui Essa praia Que por sinal já está cheia Mas vai encher mais ainda Depois das cinco da tarde E agora nós vamos fazer uma trilha por aqui É uma trilha beirando o mar Que vai para outra praia Olha que legal, que lindo As gaivotas vêm aqui por ovos Tem os dois nenéns Que estão dentro Embaixo dessa árvore Tem mais ali na frente também E é um berçário E elas ficam aqui voando Olha que lugar lindo Que protegida Lá depois naquela outra ilhote igual Viajando geral Viajando geral Viajando geral Dança da vaguinha Merenda e comidinha Histórias e interesses no local Boas energias na viagem Chegou no rio As quatro estações com alegria As quatro estações com alegria Agradeço ao casal Viajando geral Agradeço ao casal Viajando geral 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 Viajando 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 geral Saímos pra passear na cidade E de repente resolvemos fazer a trilha E adivinha Não trouxemos água E olha que presente Essa torneira aqui Olha Refrescou legal Passei na cabeça Passei no pescoço Passei nos braços Bebi água Tem um potinho aqui Que deixa pros cachorros Ah que lindo Acho que a Marta usou o potinho Não Não sei o potinho Olha que passeio gostoso aqui Por essas bandas E aqui na frente Já tem a praia É um pouco mais reservada Mas tá lotada Conhecemos um Mais ou menos Umas doze ilhas Lá no Caribe A gente já viajou Algumas vezes pelo Caribe Nós estávamos comentando Que a beleza Da natureza daqui Não deixa nada a desejar Pro Caribe É muito lindo Claro que o Caribe tem Sol o ano inteiro E água quente O tempo todo Mas a beleza Da natureza É um espetáculo As praias são lindas gente Vale a pena A visita Na Galícia Vale super a pena Olha Hoje aqui em Foz Vai rolar mais uma sarzinhada Só que aqui é diferente Não é na brasa Acho que é frita Deve ser frita no óleo Vai saber Eu não como sardinha Mas Custa quanto? Acho que é oito euros Oito euros Direito a alguma coisa Vai que ainda não começou Eles estão preparando tudo aí Ó O que vai rolar aqui Vão ser Chicharros Lanhados Pan Vinho E outras lambetadas Se você quiser uma lambetada É a festa da pátria Se você quiser uma lambetada Vem aqui que eles Te dão uma lambetada Quer uma lambetada? Eu nem sei o que é isso Não quero não Obrigada Eu te dou uma lambetada Não Obrigada Como é que a sarzinhada encheu? Olha a galera Vem tudo aqui Tem um mesão aqui Tá lotado Vem tudo aqui Vem tudo aqui Vem tudo aqui Vem tudo aqui Tchau! Tchau! Tchau!